Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa pastoral da sobriedade. É um momento de fé, de introspecção, momento de deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Deus quer nos salvar da nossa dependência, dependência química. Muitos estão na drogadição, querem sair, mas não sabem como. Então nós temos a pastoral da sobriedade da Igreja Católica, que é uma ação pastoral, uma ação espiritual, para que as pessoas consigam se livrar do etilismo, da drogadição, das paixões desordenadas. Acesse arroba paulorobertomacielmaciel7919. Vai ao meu Youtube, no Instagram, arroba paulorobertomaciel6 barra. No blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos a possibilidade de salvação de pessoas. Quarto passo da pastoral da sobriedade, arrepender-se. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da pastoral da sobriedade. Vamos nos conhecer. Queremos pedir aos que estão pela primeira vez, que fiquem de pé. Se apresentem, sejam todos bem-vindos. Diga o seu nome, porque ele está presente. Eu sou Paulo Maciel. Sou agente da pastoral da sobriedade da Diocese de Colatina. Fiz o curso de agente no instituto chamado IESIS, que localiza-se no Santuário Nossa Senhora da Saúde, no município de Ibirassu. Pertence à Diocese de Colatina. E eu sou um curado do etilismo, graças ao meu bom Deus, ao meu Jesus Cristo. Vamos acolher a todos com o nosso cântico principal. Admitir, confiar e entregar. Arrepender-se, confessar e renascer. Reparar, professar, a fé, orar e vigiar. Servir, celebrar e festejar. Hoje estamos vivenciando o quarto passo da nossa caminhada, o arrepender-se. Vamos fechar os olhos, olhar para dentro de nós, com muita humildade. Saia da soberba, da autossuficiência. Seja simples, humilde. Reconheça que cometeu erros, pecados. Reconheça que só pelo arrependimento, você pode aproximar-se de Jesus, nosso Redentor. Aquele que nos livra do mal. Tenha fé. Eleve seu pensamento a Deus. Acredite, creia. Quem crê, consegue a salvação. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Cumprimentem-se. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Vamos agora rezar a oração do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente. A todos que na minha dependência eu prejudiquei, ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, Vossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. É uma ejaculatória importante que nós devemos sempre orar. Hoje estamos vivenciando o quarto passo da pastoral da sobriedade do programa de Vida Nova. É o passo a arrepender-se. Rezemos três vezes. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Mais uma vez para fixar em nossa mente. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo a arrepender-se deste programa de Vida Nova. Programa composto por doze passos, baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Redentor. A reflexão e a vivência dos doze passos nos levam a uma conversão, ou seja, a uma nova maneira de viver que vai nos livrar de nossas dependências, nossos vícios, nossos pecados, nossas escravidões, pelas paixões desordenadas. A sua conversão e a libertação não serão imediatas. O processo é longo, árduo e dependerá da perseverança de cada um, da permanência, da constância, participando sempre dos grupos de autoajuda, da pastoral, da sobriedade. Quando você conseguir o seu livramento, lute para que outros também consigam. Você terá méritos diante de Deus. Estamos vivenciando semanalmente cada um dos doze passos do programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir, começamos a caminhada, reconhecendo nossas dependências, nossos vícios e pecados. Vivenciamos o segundo passo, confiar, confiar que Deus ouve o nosso clamor. E assim, perseverar. No encontro anterior, vivenciamos o terceiro passo, entregar. Entregar tudo o que somos e o que temos nas mãos de Deus. Agora estamos reunidos para vivenciar o quarto passo, arrepender-se, deste programa de Vida Nova que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Vamos seguindo o rito. Fiquemos de pé para aclamar e ouvir agora o que Deus nos fala neste passo, arrepender-se. Vamos aclamar a palavra e depois proclamá-la. A palavra de hoje é do livro Eclesiástico. Capítulo 17, versículos de 19 ao 21. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Leitura do livro do Eclesiástico. Capítulo 17, versículos de 19 ao 21. A quem se arrepende, ele oferece o retorno e reconforta os que perderam as esperanças. Converter-se e louvar a Deus. Converter-se ao Senhor e abandone o pecado. Suplique diante dele e reduza a ofensa que você lhe fez. Volte para o Altíssimo. Vire as costas para a injustiça. E deteste profundamente aquilo que ele abomina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à reflexão, arrepender-se e voltar para Deus. Deus é soberano. Deus é único. Deus é a palavra. Ele governa e julga a história do universo e a de cada um de nós. Nós testemunhamos o governo de Deus e o seu julgamento. Mas Deus exigirá uma prestação de contas das nossas dívidas, pois ele nos criou responsáveis pelo nosso próprio destino, pelas nossas vidas, pelos nossos atos. Quando nos deu o livre arbítrio, a liberdade, a nossa vontade de fazer ou não as coisas. Isto é, o poder de escolhermos entre a vida e a morte. Tem gente que escolhe a morte. Escolha entre a vida e a morte. Tem gente que escolhe a morte. Você acredita nisso? Talvez quem esteja ouvindo agora já escolheu a morte. Mas há tempo de mudar. Por isso estamos aqui. Deus está aberto para perdoar e refazer as esperanças daqueles que acreditam e se comprometem com o seu projeto de vida nova, que exige uma mudança radical de nossas atitudes. Arrependa-se. Pronto. Você escolheu a vida arrependendo-se. Deus quer a reconciliação, a penitência, o arrependimento, a confissão. Nas dependências, nos vícios, nas escravidões, assumimos atitudes de morte. Porém, Deus faz um forte apelo à nossa conversão, à nossa mudança. Arrependa-se enquanto é tempo, pois Deus está oferecendo perdão. Converta-se ao Senhor, abandone a vida de pecado, suplique ao Senhor e Ele reduzirá a sua ofensa. Volte para Deus, volte para a vida. Abandone aquilo que Deus abomina, o pecado. Retorne para a graça de Deus e será reconfortado na esperança. Inclusive, do passo a arrepender-se, vamos rezar o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Amém. Bem, agora estamos sendo convidados a vivenciar o passo a arrepender-se, apresentando ao Pai mediante o Seu Filho Jesus Cristo, nossas preces. Após cada prece, vamos responder. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Faça a sua oração. Senhor, obrigado pela minha vida sem o abuso do álcool. Obrigado por me curar do etilismo. Obrigado, Senhor, e faça com que meus irmãos que também estão consumindo álcool, estão viciados, estão na dependência, escravizados, façam, Senhor, com que esses meus irmãos se livrem desse mal. Livra, meus irmãos que estão viciados na mídia porca, indecente, anticristã, só traz mensagens de inferno para as famílias. Tem mídia que a pessoa não deixa de frequentar diariamente, e está cavando a sua própria sepultura em direção ao inferno, ao distanciamento eterno de Deus. Livra-se, meus irmãos que estão nessas mídias impuras, que não edificam em nada a família, aliás, destroem a família. Como já houve tanta destruição e continua havendo? Se essas pessoas não tomarem consciência, seja sensato, que isso lhe acrescenta na vida. Livra, meus irmãos que estão na sexualidade desordenada, no coito etal, coito bucal, na nifomania, no adultério. Livra-se, meus irmãos e irmãs, Senhor. Livra, meus irmãos que estão na drogadição, consumindo achixe, maconha, cocaína, crack, e tantas outras drogas que matam, levam para a cadeia, levam para o hospital, destróem famílias que são codependentes, que morrem a cada dia um pouco mais junto com os dependentes. Livra-se, meus irmãos, da drogadição, Senhor. Livra, meus irmãos que estão viciados no tabaco. O tabagismo destrói as nossas vias respiratórias. Livra, Senhor, meus irmãos que colocam o dinheiro como um Deus, o Deus mamon. O dinheiro não pode ser colocado como um Deus, só existe um Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, esse mistério do Deus único em três personalidades. Senhor, haja na vida desses meus irmãos e irmãs. Assim nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Na sua misericórdia infinita, Ele acolhe e atende. As nossas orações, firmes nesta convicção, continuemos com a reunião nos preparando para o momento da partilha. A partilha presencial. Por isso aqui eu não vou fazer, mas quem estiver presencialmente, faça. Apresente os coordenadores dos grupos de partilha, que conduzirão os participantes até o local da reunião, onde será refletido sobre o passo a arrepender-se, o quarto passo desse programa de vida nova, baseado na palavra de Deus que hoje ouvimos. E tem uma pergunta. Para você o arrependimento exige uma mudança radical de vida? Por quê? Quando você se arrepende de algo que fez errado, isso exige uma mudança forte em sua vida? E por quê? Diga o que você entende. O coordenador se apresenta, segue a ficha do passo, informa que todos têm voz, tem mais ou menos quatro minutos para falar, os demais vão ouvir, é necessário manter o sigilo, a disciplina dentro da partilha. Você vai dizer o seu nome, por que estar presente e responder a pergunta do dia? Para você o arrependimento exige uma mudança radical de vida? Por quê? Eu tive uma mudança radical na minha vida quando aderi à Pastoral da Sobriedade. Eu estava abusando do álcool, fui levado para o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade em Colatina, fui levado por uma irmã e um irmão, e a partir dali mudei a minha vida. Mas eu cumpri todos os doze passos da Pastoral da Sobriedade e continuei cumprindo. Eu admiti, eu confiei em Deus, eu entreguei para Deus minha situação, eu me arrependi, eu confessei, inclusive procurei meus inimigos, aqueles que me tratavam como inimigo, que eu considerava meus inimigos, pedi perdão a eles se fiz algum mal. Eu agi. Não é só palavra não, palavra da Pastoral, você tem que agir na vida. Aí eu renasci, eu reparei, professei minha fé, orei, vigiei, continuo orando e vigiando. Eu estou servindo na igreja, eu sou leitor litúrgico, sou animador, sou tercista, participo do terço masculino, terço dos homens. Eu participei da celebração e eu festejei com sobriedade. Vamos acolher a todos agora, voltando da partilha, partilha com o cântico. Eu vou cantar a Ave Maria com a melodia do Padre Pelágio, da paróquia, da diocese, melhor dizendo, Divino Pai Eterno em Goiás, Padre Pelágio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Cumprimentem-se. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Lembramos que a experiência de vida de cada um pode servir para que outras pessoas conquistem a sobriedade, o autodomínio, o autoequilíbrio, a temperança, a continência nessa vida. precisamos disso na vida, nos conter, nos equilibrar, sermos sensatos, lúcidos. Pode ser aberto, então, um espaço para o depoimento de quem está há muito tempo na sobriedade, no autoequilíbrio, no autodomínio. sinta-se à vontade para dar esse passo para o seu testemunho. Lembre-se que aquilo que você traz no coração, na sua mente, na sua consciência, pode ser remédio para ajudar a pessoa que está ao seu lado e ainda não conseguiu se livrar da dependência. Apresente-se, fala de você, como foi para você arrepender-se, por exemplo, do quarto passo? Como foi para você fazer o quarto passo, arrepender-se, aceitar o programa de Vida Nova? Como foi para você admitir, reconhecer o seu vício, sua escravidão? Fale! Você pode ajudar outras pessoas a terem o mesmo autodomínio que você tem hoje. Vivenciamos, então, hoje, o quarto passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. Vamos ficar de pé e rezar agora a oração da sobriedade, que é um resumo daquela oração inicial do programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de Vida Nova. Confio em ti, entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação, servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos, celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas, festejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade, dai-nos a sobriedade, piedade Redentora de Cristo, piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. É o que precisamos nessa vida, a sobriedade, o autodomínio, o equilíbrio. Rezamos agora um Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos a uma oração que é muito solicitada nos grupos de autoajuda. A oração de São Bento. Uma forte oração que é para espantar o tentador de nossa vida. É um exorcismo mínimo. É um pequeno exorcismo. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. A cruz sagrada de Cristo seja a minha luz. Olha aí a cruz de Cristo em nossa vida. A cruz sagrada de Cristo seja a minha luz. o Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus Cristo nos encha do seu Espírito nos renove na alegria do seu amor e nos mantém em sobriedade agora e sempre. Em nome de Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês meus irmãos minhas irmãs El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente Deus Todo-Poderoso Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino no seu canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo quando solicitamos quando suplicamos sim não ou espere então uma dessas três respostas Ele nos dará e é a melhor resposta porque é a resposta do nosso Papaizinho do céu Divino Pai Eterno Criador de todo o universo Pai das Misericórdias como diz o apóstolo São Paulo então qualquer que seja resposta inclusive um não é o melhor para nós até que na terra nosso pai físico nosso pai biológico nos dá um não eu já recebi muitos não do meu pai e é o melhor que ele tem para nós nós não podemos fazer tudo que queremos São Paulo já diz você pode tudo mas nem tudo convém você tem a liberdade de fazer tudo mas nem tudo convém fazer São Paulo apóstolo o maior missionário de Cristo disse isso então reflita perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões do líder vida eterna acesse arroba paulo roberto maciel 6 barra no instagram ou arroba paulo roberto maciel maciel 7919 no youtube facebook.com barra paulo maciel da rádio blog repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com